Eu estou nesse momento aqui no cemitério, um dos mais antigos que tem aqui em Mossoró, que fica aqui mesmo no centro da cidade. Eu vim para o enterro de uma pessoa que eu nem conheço. Esse homem que morreu, ele era primo de uma vizinha minha e eu não queria nem vir. Mas como ela insistiu muito e ela é muito minha amiga, eu acabei vindo. O enterro foi hoje de 11 horas da manhã e quando foi já na hora da gente ir embora, que a gente foi chegando perto do portão do cemitério, do nada apareceu uma véia e ela olhou para a gente e disse que a primeira pessoa que saísse aqui do cemitério ia ser o próximo a morrer. E ninguém teve coragem de sair. E as horas foram se passando, deu meio dia, deu uma hora da tarde, a gente está aqui tudo morrendo de fome, sem ter almoçado. Mas graças a Deus, um rapaz ali conseguiu ligar para a marmitaria, vinha deixar o almoço da gente e já vai dar 4 horas da tarde. A gente continua aqui, até a véia que disse que está ali sentada ali do lado de uma cova. Nem ela saiu. E algumas pessoas já adormeceram ali perto da capelinha, outras pessoas ali adormeceram em cima das covas, de tão cansado que estava. Outras já dormindo, já acordado, estão ali conversando ali debaixo de algumas árvores. E eu não tenho hora para sair daqui não. Já mandei até um áudio para minha mãe, dizendo que não tem hora para chegar em casa. Mas eu criei o nome de Jesus daqui para a noite da gente sair daqui, né? Porque alguém vai ter que fechar aqui os portão. E só vou sair daqui depois que a primeira pessoa sair. E aí E aí